FALCÃO Grande questão da semana A manutenção Do Oscar no time titular E eu lembrei hoje pela manhã De uma entrevista que você concedeu Logo no início do seu trabalho aqui no Inter Sobre o Andrezinho Estava te perguntando sobre o Andrezinho Não, o Andrezinho é meu titular Eu gosto de passar tranquilidade para o jogador É o caso de passar tranquilidade para o Oscar Nesse momento e dizer Ele vai ficar no time? Olha, eu Eu tenho sempre muita preocupação Os jogadores em geral Me tem um pouquinho mais Com o jogador jovem Então Quando eu falo de preparar um jovem Eu não falo só de preparar Técnicamente Taticamente Não, eu falo na preparação Porque O jogador de bola Joga futebol Joga bola O atleta profissional É assim que eu prefiro chamá-lo Se é diferente Ele é um profissional Que não Não dá para desassociar as coisas Quando eu digo desassociar as coisas Estou dizendo que O jogador tem que ter Uma preparação técnica Tática Psicológica E aí vamos E etc E esse é o preparo Que você tem que dar A todos de modo geral Muito mais aos jovens Da mesma maneira que eu te disse Aquela vez que o Andrazinha Era o titular Eu estou dizendo que o Oscar No momento é o titular Porque ele conquistou A posição dentro do campo E isso Tem sido Tento pelo menos fazer isso A minha Ter uma Uma coerência Embora ache também Que treinador Não tem necessariamente Ter semicoerência Acho que tem que trabalhar Às vezes com a intuição E a intuição Ela é puramente Uma coisa que vem Do inconsciente